Olá, pessoal. Quero trabalhar com vocês hoje a equação de estado do gás ideal, também chamada simplesmente equação do gás ideal, ou ainda equação de Clapeyron. Então, a equação do gás ideal é chamada equação de estado porque ela tem a ver com descrever o estado de um gás, certo? Dentro de um modelo chamado modelo do gás ideal. Então, o que caracteriza um gás? Por exemplo, aqui eu posso ter esse balão e vamos imaginar que o gás aqui dentro é o gás hélio, certo? Ele está ocupando aqui o espaço ali dentro. Quais são as variáveis que descrevem o estado desse gás? O que a gente pode usar para descrever o estado desse gás? Bom, ele tem uma certa pressão. Então, como provavelmente ele está na nossa atmosfera, então pressão atmosférica. Ele tem um certo volume. Ele está a uma certa temperatura. E também a quantidade de hélio que foi colocada aqui, a gente pode falar n minúsculo, né? Quantidade de substância, número de mols. Então, nós podemos usar variáveis como essa para caracterizar exatamente o estado do nosso gás. Então, ele poderia estar numa pressão um pouquinho diferente, um volume um pouquinho diferente, ou ter uma quantidade um pouquinho diferente de hélio e assim por diante, e não seria exatamente o mesmo estado. Então, quando eu falo estado, eu quero dizer as condições exatas em que aquela substância se encontra, aquele sistema se encontra. Bom, então, o seguinte, né? O que a equação do gás ideal vai nos trazer? Ela vai trazer uma maneira de relacionar as variáveis de estado, certo? Aquelas variáveis ali, elas estão relacionadas por meio dessa equação, PV igual a nRT. e vamos olhar quem são as variáveis e quem são as constantes. Temos a pressão aqui, certo? A pressão é uma variável, é uma variável intensiva, correto? É uma variável intensiva. Nós temos também, mais alguma variável intensiva aqui? Sim, a temperatura. Olha só, a temperatura é uma variável e ela é considerada intensiva. Além disso, nós temos o volume do nosso gás. O volume, está aqui, ela é uma variável extensiva, né? Porque descreve as dimensões, né? Quanto maior o volume, maior é o nosso sistema, certo? E mais alguma variável, sim, a quantidade de substância, n, que também é uma variável extensiva. E você enxerga também uma constante, certo? Essa constante R aqui, chamada constante de Clapeyron, ou constante dos gases, que seria uma constante universal. Na verdade, ela não se aplica somente ao estudo dos gases. É uma constante que tem a ver com outras situações também, que não envolvem somente os gases. Mas está aí, é uma constante. Por enquanto, basta a gente entender isso. E aí, o grande lance de você trabalhar com essa equação, tá? É que você vai conseguir relacionar as diferentes variáveis, certo? Então, tu percebe que você tem aqui quatro variáveis, quatro variáveis, e que se você souber três delas, você pode calcular aquela que restou. por exemplo, se eu sei a pressão, o volume e o número de mols, eu posso determinar a temperatura. E assim, e vice-versa, né? Sabendo três, determino aquela que faltou. Então, essa é a ideia de estabelecer uma relação entre as variáveis. Outro estilo, né? De você escrever a equação do gás ideal é o seguinte, você vai escrever com variáveis intensivas somente. Lembrando, né? Que esse símbolo aqui, V, com a barra em cima, também é sinônimo de V com M pequeno aqui, volume molar, certo? E o que que vem a ser o volume molar? Volume molar é o volume que tem no teu sistema dividido pela quantidade de substância, certo? Então, por exemplo, se o meu gás tem 20 litros e tem 1 mol, são 20 litros por mol. Se tivesse 40 litros e 2 mols, então aí, né? Seria 40 sobre 2, dá 20. Então, ainda seria 20 litros por mol. Grandeza, portanto, intensiva. Então, tu percebe que aqui eu tenho uma variável intensiva, aqui mais uma intensiva e aqui mais uma intensiva. Então, eu tenho três variáveis, todas elas intensivas, certo? Porque eu tenho uma a menos do que antes porque eu eliminei a informação sobre a grandeza do meu sistema. E se eu souber duas, eu consigo descobrir aquela que está faltando, certo? Então, a mesma lógica, manipula algebricamente e descobre uma delas se tu tiver as outras duas. Uma pergunta, né? Que a gente tem que entender o que é um gás ideal, tá? Quando a gente fala modelo do gás ideal, equação do gás ideal, a gente fica falando tá, mas quem é esse tal do gás ideal? O gás ideal, qual é o gás ideal? Então, eu vou dizer para ti o seguinte, cara, o gás ideal, tá? Ele é uma abstração, certo? Ele não existe na realidade, ele é uma ideia, ele é um modelo, certo? Então, o contrário, né? Seria os gases reais. Os gases reais, eles fazem parte do mundo que a gente vive, por exemplo, o oxigênio que tu respira é um gás real. O nitrogênio que está junto com ele no ar é um gás real e assim por diante. Mas, para a gente equacionar, para a gente conseguir fazer cálculos, prever situações, a gente precisa construir os nossos modelos. E aí, o modelo do gás ideal, seria o modelo mais simples que se tem e mais fácil de usar, certo? É o que está sendo descrito por essa equação do gás ideal. Então, ele não representa nenhum gás em particular. Ele representa uma tentativa de capturar as características dos gases reais sob determinadas condições, certo? Então, é muito importante entender que quando fala gás ideal, ele não é um gás. É um modelo que tenta capturar características de gases reais. E vai funcionar melhor em algumas vezes, em não tão bem outras vezes, certo? é isso. Basicamente, o modelo do gás ideal, ele vai ser construído de tal maneira que ele obedece aquelas quatro leis empíricas que foram descobertas antigamente, certo? Então, a lei de Boyle, lá nos anos 1600, leis de Charlie e Lussac, que vieram depois, e de Avogadro, que também veio um pouquinho depois. depois. Então, todas essas quatro leis aqui, elas são obedecidas dentro do modelo do gás ideal. Então, se você estiver usando o gás ideal, automaticamente, você está falando de um gás que segue essas quatro leis empíricas que a gente estudou. o diacho é que nem sempre vai ser totalmente certo. Vai ter pequenos erros em alguns casos e até erros um pouco maiores dependendo da situação. Então, a gente sempre tem que ter uma prudência em saber se é válido para o nosso objetivo aplicar o modelo do gás ideal. Mas, como a gente está aprendendo e começando por algum lugar, vamos por aqui. Gente, vamos fazer um exercício então, para a gente usar o modelo do gás ideal. Então, a ideia é o seguinte, você tem aqui um gás oxigênio sob pressão dentro desse balão de vidro, certo? Ele está fechado, aqui tem uma válvula, então, ele está sob alguma pressão e o que vai acontecer? A gente vai colocar esse balão de vidro dentro de um banho de água com gelo, certo? Então, a gente vai mergulhar agora, ele está aqui num banho de água com gelo, ele vai ficar algum tempo aqui para atingir a temperatura do banho, por gentileza, que temperatura seria essa? zero graus Celsius, correto? Ou ainda, quanto em Kelvin? 2, 7, 3 Kelvin, muito bem. Bom, a próxima coisa que vai se fazer vai se abrir a válvula e deixar escapar uma parte do oxigênio, porque ele, como eu falei, ele está sob pressão, e aí ele vai, ao escapar, uma parte dele ele vai escapar, e o teu sistema vai atingir a pressão ambiente, certo? Ele vai escapar enquanto tiver um excesso de pressão lá dentro, vai equilibrar a pressão de dentro com a atmosfera, então você vai ficar com a pressão lá dentro de um ATM. pode ser? E aí, certo? Você pode fechar de novo a válvula para não ficar misturando o oxigênio com o ar atmosférico. Uma coisa que você pode fazer nesse momento é levar essa vidraria, esse balão aí, para a pesagem, certo? Então, você pode descobrir, se descontar o peso do vidro, das peças, das demais peças, você pode descobrir qual é o peso só do oxigênio que está lá dentro. Então, digamos que você faça essa pesagem e encontra que tem 8,0 gramas, certo? Tem 8 gramas ali dentro de gás oxigênio. Então, eu pergunto, quais são algumas coisas que a gente já pode calcular? Concorda comigo que dá para calcular a densidade? Pois a densidade é massa sobre volume. Por favor, faz o cálculo aí. O que você vai fazer? Massa sobre volume. Quanto resulta? 8 gramas dividido por 5,6 litros. 8 dividido por 5,6 dá 1,43 aqui, né? 1,43. 1, arredondando, tá? 1,42857 e assim por diante, mas vamos botar 1,43 gramas por litro. Tu tá de acordo? Vai fazendo aí e acompanhando. Massa molar do gás oxigênio. Bom, tu olha a tua tabela periódica lá, a massa do oxigênio é 16, mas aqui a fórmula é O2, então é 16 vezes 2. são 32. 32. 32 é o que? Gramas por mol. Fechou? Legal. Agora, uma última pergunta, quantos mols de gás estão ali dentro? Hum, quer pausar o vídeo e fazer a tua tentativa? Pausa o vídeo e faz. Fez? Tá, vamos discutir aqui o procedimento. Então, o que a pessoa faria? A pessoa faria o seguinte, conceito, massa molar, massa molar é a massa pela quantidade de substância, ou seja, por mols, né? Então, se você trabalhar com essa definição aqui, você pode isolar algebricamente o número de mols, a quantidade de substância. Então, passa multiplicando, m vezes n é igual a massa minúscula aqui. Então, o número de mols n é m sobre massa molar. Tá de acordo com isso? Então, é isso que tu tens que fazer. Vai efetuar, vai ser 8 gramas dividido por 32 gramas por mol. Então, n 8 gramas dividido por 32 gramas por mol. Então, ao fazer isso, grama corta com grama, mol vai parar lá em cima, 8 por 32, hum, isso me parece que vai dar 0,25, né? Vamos conferir aqui, 8 dividido por 32, 0,25. Então, a gente vai voltar aqui e escrever 0,25 mol. Certo? Então, descobrimos aqui várias informações a respeito do oxigênio confinado dentro desse balão de vidro. Então, uma pergunta, qual é o volume molar do nosso gás? Olha aqui os dados, pausa o vídeo e faz a tua tentativa. Fez? Então, vamos ver. Volume molar, tu vai calcular com base em, ops, o volume do teu gás dividido pela quantidade da substância, certo? Então, tu vai ter 5,6 litros dividido por 0,25 mol. Então, nós estamos falando aqui de 5,6 dividido por 0,25 22,4 litros por mol. Talvez, né, se tu já estudou gases anteriormente, esse número 22,4 litros por mol tenha, lembre alguma coisa, tenha familiaridade para ti. É porque, de fato, nós temos aqui, então, uma amostra, né, que é 1 quarto de mol e está numa condição muito específica, muito conhecida, que é 0 graus Celsius e 1 atm. Então, quando o gás se encontra a 0 graus Celsius e 1 atm, isso tem um nome especial, tem uma designação. Então, como se chama? Se chama condições condições normais de temperatura e pressão. Então, essas condições normais de temperatura e pressão, elas são especificamente 1 atm e 0 graus Celsius, tá bom? então, isso aqui é que define as famosas condições normais de temperatura e pressão, chamada ainda CNTP. Existem outras condições com siglas conhecidas? Sim, tem outra que é as condições padrão de temperatura e pressão. E aí, nas condições padrão de temperatura e pressão, nós estamos falando, só muda um detalhe, que a pressão passa a ser 1 bar e não mais 1 atm. Então, 1 bar e 0 graus Celsius. Então, aqui, você está usando a pressão padrão e muda o nome então para condições padrão. A sigla é CPTP, certo? E, por fim, tem mais uma que o pessoal usa, né, eventualmente, que são as condições ambientais ou ambientes padrão ou padrões de temperatura e pressão. Nessas condições, nós estamos falando ainda de 1 bar, pressão padrão, só que a temperatura é 25 graus Celsius, tá? Então, essas condições ambientais, padrões, temperatura e pressão, CAPTP. Também é possível enxergar aí situações em que são referidas essas aí. No caso, né, nós trabalhamos na CNTP, aqui no exemplo, porque um banho de gelo, né, a 0 graus Celsius é bem fácil de obter e a pressão de 1 atm foi o que a gente suposa ali que seria a pressão do dia, certo? Então, tá, uma pergunta, né, percebe que a gente tem vários dados aqui sobre o nosso oxigênio dentro do recipiente. E isso aí nos dá condições de calcular a constante R, certo? Então, esse é o desafio. Qual é o valor da constante R? E aqui tu vai usar, né, a equação do gás ideal que tu quiser. PV igual a MRT ou, né, P vezes V molar igual a RT, certo? Pode usar qualquer um dos dois formatos. Eu só vou te pedir que determine o R tendo o cuidado de escrever a respectiva unidade também, porque é muito importante a unidade não ser omitida. Vai lá, olha os dados e faz. Fez? vamos ver então o resultado, certo? Então aqui, eu poderia pegar e isolar o R a partir da primeira equação, basta eu passar o N dividindo para o outro lado e a temperatura também. Então, eu vou ter aqui P vezes V sobre N T. Então, eu vou fazer R igual 1 Atm vezes 5,6 litros dividido por 0,25 mol e a temperatura, obviamente, tem que ser em Kelvin, tá, gente? Porque essa equação aqui é uma equação das leis dos gases que trabalham com temperatura absoluta. Então, é 273 Kelvin, jamais vou poder usar Celsius. Aí você vai efetuar. Então, você vai efetuar e vai encontrar, vamos ler, 5,6 em cima dividido por 0,25 e 273. Vamos lá. Hum, hum, isso dá 0,08205 e aí eu preciso das unidades Atm vezes litro dividido por mol e Kelvin. Nenhuma unidade cancela nesse caso aqui. Por favor, confere, né, foi isso mesmo que tu encontrou nos teus cálculos. Então, tá. Então, se tu quiser manejar, né, a equação do gás ideal trabalhando com a pressão em Atm e o volume em litros, temperatura em Kelvin, né, que tem que ser uma temperatura absoluta, então, você vai usar esse valor de R aqui, certo? E é o valor exato mesmo, não é só nesse exemplo, é o valor que a gente tem tabelado nos livros, enfim. Legal? Aqui, né, só pra constar em outras unidades, tá, se tu tiver trabalhando com as unidades do sistema internacional, você tem esse aqui, 8 com 314 Joules sobre mol Kelvin, eu quando decorei, eu lembrei do 314, lembrei do número pi, né, então, 8 e os dígitos do pi. Então, lembrando que aqui não apareceu pressão nem volume na parte de cima, porque tu tá trabalhando no sistema internacional, e Joules é a mesma coisa que Pascal vezes metro cúbico, ou como, né, às vezes a gente fala, né, Pascal é Joules sobre metro cúbico, então Joules é Pascal vezes metro cúbico, então tá aqui, essa aqui é a representação das unidades do sistema internacional, mas, se você gosta de usar bar, e bar é uma unidade bem conveniente, então tá aqui o valor do R, então bar, usando bar e litro, e se você usar TM e litro, tem este outro valor aqui, que você utiliza. Na verdade, se tu tem um dos valores, é bem fácil transformar para os outros, certo, é só fazer substituições envolvendo as unidades. Por exemplo, né, se eu quisesse passar, digamos que eu quisesse criar um valor de R com milímetros de mercúrio, certo, bom, cara, seria tranquilo, eu teria que fazer, assim, poderia lembrar, né, que a atmosfera é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, então onde está escrito a atmosfera, eu faço uma substituição, escrevo 760 milímetros, e aí, o 760, eu multiplico o número que está aqui na frente, e vai dar um outro número, certo, e aí as unidades vão estar em milímetros de mercúrio vezes litro sobre mol Kelvin, então você pode, né, fazer as adaptações necessárias à vontade, não é, não tem mistério, fechou? Então tá. Pessoal, isso era o, o que eu queria falar sobre a equação do gás ideal em si. O seguinte, o ponto a seguir, já nos leva para uma questão da densidade dos gases no modelo do gás ideal, certo? Então a gente vai aplicar essa equação para elucidar o comportamento dos gases no modelo ideal. então o que eu quero, né, que a gente reflita um pouco. Alguns gases, tá, alguns gases vão ser bem mais densos do que outros. Como assim? É, por exemplo, se eu tenho um gás hélio, um balão, a tendência que a gente sabe é que o balão sobe. Já se você botar o gás oxigênio em um outro balão, esse balão não sobe, ele fica no chão. então eles estão na mesma pressão, na mesma temperatura, eles estão nas condições ambientes, vamos supor, só que eles têm densidades diferentes. Qual a explicação disso? Então eu vou te deixar aqui duas hipóteses. Uma, o balão do oxigênio tem mais moléculas no mesmo volume, por isso ele é mais denso, ou as moléculas do oxigênio são mais pesadas que as partículas do hélio, é por isso que ele é mais denso? Pausa o vídeo e pensa aí. Tá bom, pensou? Pois é, né? Talvez você tenha lembrado da lei de Avogadro, certo? Lembra que Avogadro nos falava, se você está falando, tem os gases em uma mesma pressão e em uma mesma temperatura, o número de moléculas em um dado volume é o mesmo. Então se eu tenho aqui um primeiro gás que é hidrogênio no recipiente, digamos que tem aqui 10 litros, e o outro tem 10 litros de gás cloro, é claro que eles têm o mesmo número de moléculas. Não é claro, mas é o que Avogadro supunha e que está certo. Então o que ocorre? Cl2 é muito mais pesado. A molécula de Cl2 tem uma massa molar, seria 71. Uma molécula de cloro tem a massa de 71 unidades de massa atômica, porque o cloro é 35,5 na tabela periódica, enquanto que hidrogênio é apenas 2U, certo? Então está na cara que Cl2 é muito mais massivo do que H2. Então se você quer saber qual gás vai ser mais denso, você tem que ficar de olho na massa molar. Então não é por acaso que ali em cima o hélio que subia é um gás que na tabela periódica ele tem uma das menores massas, certo? assim como o hidrogênio. Agora, o nosso objetivo para continuar e avançar é chegar numa equação do gás ideal que nos mostre a densidade do gás. então, para isso, você tem que dar um jeito de construir uma equação do gás ideal, uma versão modificada da equação do gás ideal onde a densidade apareça. E aí você vai trabalhar com qualquer uma dessas duas aqui, certo? Essa da primeira linha com as variáveis extensivas ou a da segunda linha que só tem intensivas. Fica à vontade, escolhe aquela que você quiser para trabalhar. Talvez, né, você queira relembrar já que apareceu massa e aqui nas equações do gás ideal massa não é dado, como é que é maneira a gente introduzir massa? É por meio, né, da massa molar, certo? Talvez tu queira também utilizar volume molar, lembrando, né, que o volume molar é o volume sobre o número de mols. Então, pausa o vídeo, faz as substituições algébricas que forem necessárias e constrói a equação do gás ideal, assim, em uma linha. uma linha que tenha a informação que a gente quer. Densidade apareça lá. Conseguiu? Fez? Espero que tenha sido tranquilo. É, demora alguns minutos até a gente achar, mas deve ter conseguido. gente, então, o resultado final, né, que supostamente foi encontrado por todos, é esse aqui, pressão vezes massa molar e a densidade vezes R vezes T. Então, você percebe, né, se você achou esse resultado, tá ótimo, se não achou, você já sabe onde é que tem que chegar. Volta lá e faz substituições algébricas. Eu nem vou fazer aqui porque não tem mistério, é só substituir algébricamente algumas coisas. Então, aqui, gente, quando é que a densidade vai subir para uma dada pressão e para uma dada temperatura? a densidade vai subir quando a massa molar for grande, certo? E quando a massa molar for pequena, a densidade vai ser menor. Tá enxergando? É aquilo que a gente falava, né, que a Avogadro também falava. Então tá, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, entre em contato aí e a gente conversa. Um abraço.